Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meninas. Boa tarde, pessoal do grupo das plantas do WhatsApp. Boa tarde, pessoal. Lindo e abençoado. Estou fazendo esse vídeo pequenininho para mostrar minhas flor de maio, que não é mais flor de maio, agora é flor de agosto, porque agora que elas estão abrindo, ó, duas, aqui nesse vaso tem duas, cada uma mais linda, só que elas, né, elas, o pé tem bastante botãozinho ainda para abrir, está muito miudinho. Aí abriu aqui mais duas. Uma já até fechou. Tem botãozinho, ó. Botãozinho mais para abrir. E essa outra aqui é outra cor. Não sei, assim, explicar que cor é. É diferente, né? É diferente da outra. Está vendo que ela é bem mais clarinha. É um vermelho bem clarinho. Essa é bem mais escura, né? Bem mais forte. Vermelho forte, né? Tem outros botãozinhos para abrir. Está vendo? Mas no momento, aqui tem mais um botãozinho para abrir. No momento, só tem essa daqui. Aqui tem outro botãozinho se formando para abrir. E eu vim fazer esse vídeo rapidinho, aproveitar, né, que elas estão com flor, senão daqui a pouco acabam as flor. Para aproveitar, para falar para vocês, para mostrar para vocês as minhas lindezas, né, que estão abrindo agora. Flor de maio virou flor de agosto, né, porque agora que elas abriram. São lindinhas, né, são lindinhas, né, aqui. Outros botãozinhos, né, para abrir ainda. Vai demorar um pouquinho, né, mas eu vim logo mostrar para vocês, né, minhas lindezas, minhas belas, né, flor de maio, que agora são flor de agosto, né. Que Deus esteja abençoando vocês nesta tarde, tá. Aqui está uma tarde chuvosa, assim, não está chovendo, mas está uma tarde parecendo que vai chover, tá. Está frio. Aí eu aproveitei que eu estou aqui com essas flores lindas e abençoadas para mostrar para vocês, tá bom. Que Deus abençoe todos vocês nesta tarde, neste dia, tá bom. Se vocês gostaram do meu conteúdo, vocês deixem o joinha, se inscrevam no canal, comentem que eu gosto dos comentários. Gosto de ler os comentários de todos vocês. Que Deus esteja abençoando todos os meus inscritos, amigos, irmãos e amigas. Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo de Deus esteja caminhando lado a lado com vocês, guiando vocês, o dia, o trabalho, a casa, a família de todos vocês, tá. Eu deixo um grande beijo, um corte e abaixo para todos vocês, tá bom. Muito obrigada, meus inscritos, meus amigos, minhas amigas. Se você está vendo esse vídeo e não se inscreveu ainda, se inscreva, deixe seu joinha, deixe seu comentário, que eu gosto muito de ler os comentários, tá bom. E agradeço a todos vocês, tá bom. E uma boa tarde para todos. Uma boa semana. Uma semana de paz, um dia de paz, tranquilidade para todos. Beijo, beijo. Meninas, Silene, Maísa, Eleide, todas vocês aí do grupo. Olha a minha flor de maio, que agora é flor de agosto. Beijo, um abraço para todos. Boa tarde. Beijo, beijo, beijo.